Nesse vídeo, eu vou te contar um breve resumo das proporções que o Green tomou nos últimos sete meses. Em sete meses, inauguramos nossa nova sede, o prédio mais moderno da nossa cidade de origem, com espaço para receber mais de 130 pessoas do time presencialmente. Passamos por um processo de M&A com um grupo de empresas de capital aberto na Bolsa de Valores e recebemos uma proposta de aproximadamente 100 milhões de reais para se quisesse nos vender o Green. Tivemos um dos maiores lançamentos do Brasil acontecendo com a gente, com múltiplos sete dígitos de faturamento em alguns minutos, com picos de quatro vendas por segundo, sem desestabilizar o nosso checkout em nenhum momento. Estruturamos o Green para internacionalização, para ser possível vender em euro, dólar, peso e outras múltiplas moedas. Estamos desenvolvendo e fortalecendo todas as unidades de negócios do Green. Green Internacional, Green Club, Green Inviews, Green Events, Green Jobs, GDigital e GWACS. Recebemos mais de 1 milhão e 60 mil acessos em nossas páginas de checkout. Processamos até agora mais de 133 mil vendas. Nosso clube, que foi construído para gerar uma experiência Netflix para os usuários, foi construído totalmente do zero, com base na experiência que adquirimos depois de ter mais de 1 milhão de alunos no seu antecessor, o G-Members. Hoje, o Green Club já tem mais de 30 mil alunos. Nosso time de atendimento, suporte e relacionamento passou a receber todos os dias mensagens de reconhecimento por ser o time mais veloz e qualificado da nossa história. Triplicamos o nosso time de desenvolvimento para dar conta de atender as demandas dos maiores players do mercado do marketing digital que passaram a vender com a gente. Lançamos dezenas de novas funcionalidades, como nosso player de vídeo, nosso sistema de propostas, opção de venda com período de avaliação gratuito, nossa tela de recuperação de leads, venda inteligente, múltiplos order bumps no checkout, upsells infinitos, cupons de desconto com escassez, com tempo e limite de vendas e muito, muito mais. Tivemos outras dezenas de plataformas do mercado fazendo a integração com a gente. Criamos nosso departamento de migração de cursos online para ajudar os infoprodutores que querem sair de outras plataformas e começarem a vender pelo Green e a utilizar o Green Club como área de membros com experiência Netflix para os seus alunos. Provamos que realmente somos a plataforma de vendas mais simples do mercado. Crescemos uma média de 100% ao mês, mês após mês, todos os meses. E agora, o que está faltando para você também começar a vender pelo Green? J j j j j j Tchau, tchau.